Em janeiro deste ano, depois de um motim realizado no presídio de Poços, a visita de crianças e adolescentes para os presidiários foi proibida. Fato que causou muita revolta. Quem comenta o caso é o advogado Wanderlei de Mello. O tempo passou, a situação se acalmou e houve uma atuação muito importante do Conselho da Comunidade, da Comissão de Assuntos Penitenciários da UAB e também pela Comissão de Direitos Humanos da mesma UAB. E em conversas, o Ministério Público também chegou à conclusão de que já havia cessado aqueles motivos anteriores. E assim, reinicia-se agora a visitação das crianças ao presídio local. Porém, mediante condições. Os pais vão entrar em contato com a direção do presídio, vão agendar esta visita e essa visita será assistida por psicólogos ou assistentes sociais do presídio. Portanto, os pais já podem comparecer no presídio, fazer o agendamento, que ocorrerão em dias de semana, ao contrário do que era antes, aos sábados e domingos. E claro, daqui para frente vai depender exclusivamente do agendamento da família com a direção do presídio. Mas já é possível, inclusive já retornou. E claro, aqui vai depender exclusivamente do agendamento da família com a direção do presídio.